Música Salve a natureza! Hoje o meu querido Mickey aqui e eu Vamos mostrar pra você Por que que esse vídeo É uma puta de uma mentira Esse vídeo anda circulando nas redes sociais Como se mostrasse a rapidez Com que uma cobra engole a sua presa E ele vem rodando por aí Pelo WhatsApp, pela internet, pelo Facebook Como se fossem várias coisas Uma sucuri, etc, né? Sempre aquelas mentiras a ver com cobra Mas na verdade é uma piton É um animal do sul, sudeste e asiático Lá da Índia, por ali Na verdade, gente, esse vídeo aí Ele é reproduzido ao contrário A imagem tá ao contrário O que tá acontecendo aí Não é a cobra comendo sua presa E sim a cobra cercada De muitas pessoas Que tão lá cutucando ela E aí ela acaba regurgitando a presa Ou seja Pra ela ficar mais leve E conseguir fugir Daqueles agressores Supostos agressores Daquele pessoal que tá perturbando o animal ali Ela vai regurgitar E isso sim acontece De uma forma bem rápida Agora, pra qualquer um Que já viu uma cobra Se alimentando de uma presa Relativamente grande Ou até mesmo uma presa pequena Sim É obviamente que ela demora Afinal, a cobra não tem mão Pra empurrar Ela vai ali Só no deslocamento da mandíbula Que se solta aqui Ali, ali e tal E aí ela vai Devagarzinho Colocando esse bicho pra dentro Agora, na hora que ela precisa Bomitar no momento de medo É rapidão, né? Não faria sentido Se ela demorasse também Afinal, é uma estratégia De fuga Então é isso Mais uma vez O sensacionalismo Contra nossas queridas serpentes Mas fique tranquilo Não é porque você vai chegar perto De uma cobra Que ela vai te engolir em segundos Esse vídeo É mais uma farsa Contra os animais Que temos por aí Pela internet Mais uma vez O que impressiona É o poder de uma informação falsa Afinal, esse vídeo Já tá sendo compartilhado Pelas redes sociais Há muito tempo E as pessoas estão acreditando Que a cobra realmente Consegue engolir Uma presa nessa velocidade E o pior, né? Teve alguém Que se deu ao trabalho De editar isso E jogar na internet Só pra inventar uma mentira Só pra sei lá O que fazer Fala sério Mas fique tranquilo Que a cobra não é um monstro Como é mostrado e espalhado por aí Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Dar um like E continuar acompanhando Pois nós vamos continuar mostrando Que as cobras não são animais Tão ruins assim Não é mesmo, meu querido Mickey? Olha só Dá pra trocar de pele Tá muito bonito, né? É isso aí, gente Até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau